Estamos aqui com o Arivaldo Souza, que é técnico da Secretaria de Agricultura. Vocês também estão sendo capacitados aqui pela Embrapa. Depois vocês vão se tornar multiplicadores dessa ideia em outras comunidades, é isso? Exatamente. Nessas primeiras unidades que foram implantadas no município, a Embrapa, juntamente com a Secretaria, ela tem capacidade desses agricultores, tem desenvolvido esse projeto usando as técnicas, as tecnologias e nós, técnicos da Secretaria, toda a equipe técnica lá, ela está sendo capacitada para que nós multiplicamos, repassamos essas tecnologias para as outras áreas, para os outros distritos do município de Caxias. A ideia é que a gente multiplique e leve essa tecnologia para o número máximo de agricultores. Muito bem, muito obrigado. Falei então com o Arivaldo aqui, que é técnico da Secretaria de Agricultura do município, hoje nesse dia de campo, aqui na comunidade Boca da Mata, no terceiro distrito de Caxias.